Os meninos da camisa preta, boa noite Henrique Moraes Boa noite Mestre, uma etapa que vai marcar estoura, uma etapa que podemos voltar o campeonato Para cima, os meninos da camisa preta e no preto já vem o líder do campeonato O homem está querendo, por enquanto terminar-se agora, seria o mais bom campeão brasileiro A Síria, o José Frey, na município da Mófrica, é perito, é perito, na porta mesmo local Começou bonito, a grande semifinal rodopiou, na contramão dele trabalho bonito Chegou os anjos da letra, vai começar o roteiro A primeira música é do dia ABM Móveis, a semifinal que deu apoio da pura construtora e corporadora Entrou pra direita, deu um piontão dele, entrou com uma seta, vai dar conta, vai ser pelos bolsos Vai tirar o camiseta, vai tocar no toro, com 7.54 detalhes O líder no campeonato caiu na primeira montanha, isso fala que tudo está aberto Ele volta pra mão pra sábado, mas nada estará venindo, o campeonato continua aberto Começou grande, a grande disputa, a grande disputação em final dos pedidos de camisa preta O seis milho Brasil, o líder foi ao solo antes dos oito segundos Quem gostou do que viu, levantaram e dá um grito Vamos agradecendo o ABM Móveis, a rádio Notícia FM, a rádio do roteiro brasileiro Preparando, preparando no portão, pura construtora e corporadora Hoje é a noite, pura construtora Abraço pra você, companheiro Vem aquele bom profissional Nataliel Serra Ele representa aquele da Fernandópolis do estado de São Paulo Animal pra ele da cota É boiada da Fortaleza local Empreitada aqui gigantes Abraço pra mim campeão brasileiro Mara na Uana, ele já levou Finalista e barbosa ainda pega também Portão, pura construtora Ai meu menino Vem com nós pro boteco Vem com nós, por gentileza 100% luz Vem com nós pro boteco Arquim da ABM Aloe Mim, Rapaiane, Aloe Lto Toda a família ABM Móveis O nosso abraço, o nosso muito obrigado É fiel de estolarização Que sumo sensacional, meus meninos Atenção responsável pelos animais do Timpene Atenção responsável pelo gato do Timpene Retirando o corredor com a máxima urgência Atenção pessoal do Timpene Liberando o corredor com o gato Vamos bloco Amarando o bote, o esperto Mortando o pura construtora No bloco, vindo a bolsa É praíro, bateu pra rodar Rodopio na palma Ele é deu, ele vai para o moe Trabalho bonito, perfeito Lenda, boa demais Mone pro ladrinho Deutur, dois mil e vinte e três Eu sou o senhor companheiro Onde da campanha do Juiz de Brecht Tá aí os trabalhos do campeão Na etapa de Paraúna, Goiás, Nataliel Serra Calvão de Fernão Lopes Passada, foi finalista da etapa de Barbosa São Paulo Faz bem o trabalho do Toro Girando pra esquerda Mundo sentido Ele focado no Toro Não dá espaço A primeira parada do Sumaré Aranjuski Verão de ABM Móveis Aguardando volta Aí pessoal Se você estiver gostando do rodeio Se estiver gostando do vídeo Ajude a gente aí Vai lá, deixa seu like E se inscreva Compartilha também Positivo Nos ajude aí Vamos lá pessoal Deixa seu like aí Se inscreva aí Positivo Música 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 do meu parceiro Fernando Mosquilha ali ó, dá uma L no alto, entra girando pra direita, contra a mão do Matheus Henrique, o Matheus que mereceu a importante etapa ali, Formosa, Guaiás volta pra mim lá, Brasil Rural TV praticamente ele viu um portal no alto do Cinturne ó, como o Terecine volta pra mim lá, Sassabra, gente, beleza? mas o todo mundo tá girando, ele entrou pra direita com muita pressão, muita intensidade é máquina de pulos é o plantel da Tio Ruf e Pugimu é, helo olha só, do sul, sem falta de valor animal pra ele, sao solar de louca eu acho que o Ruf e Pugimu Henrique Moraes, esse menino representa o Brasil nos Estados Unidos, Henrique representa o Brasil nos Estados Unidos, uma das crias da Equipe Roseta, ele cresceu no Campeonato nosso, com 14 pra 15 anos de idade hoje brilha na terra do Tio Sam agora passando por campeão mundial por times do BBR Teams o próximo mês de maio, finalzinho de maio ele retorna aos Estados Unidos para a temporada da PBR Mundial do campeonato de time do PBR Teams. Vai para cima a carreira, vale o título do Submaré Arena Music. O BNL é o hotel da BNL para a Cláudia Rodolfo, pelo suspeito da BNL. Segue o BNL. Mais uma! Só que se o CEP pedir de novo via coleca! O Maranhista é os melhores cowboys! Leonardo do Palata! Leonardo do Palata é o nome dele! Gastão Vidigal, Sampaio, que mamou! Aqui é o país sinistro! É sinistro na Fortaleza do Doblas e do Caio! ...da Pura Construtora e Incorporadora. Nosso mais novo parceiro para a temporada 2003, 2004. Obrigado meu parceiro Pura e toda a equipe da Pura Construtora e Incorporadora Viajando junto com a equipe Rosetta em mais de setembro cidades pelo Brasil! Pura Construtora e Incorporadora! No meu lar do Palata! Você conhece a máquina que viaja neste momento! Você se anima ao pular tudo que sabe! Se você fazer o seu trabalho direito, pode dar uma amostra neste momento! É um barata, bem falado, respeitado! Conhecido em todo o Brasil! Vai meu menino! 17 e 18 estaremos em Americana com a Copa Rosetta do Coutiano! Um mega Rodem Cavalos! O ano passado foi uma superação incrível este ano! Espelho inesperado para a festa de violenta americana! Contando mais um ano com a Copa Rosetta do Coutiano! Leonardo! Paca todo mundo no chão! É você, Leonardo! O bovão te aguardando, o bovão te esperando! Valeu do Sul, Mariana! Música de 2023! Você tá na mais charmosa! Você tá na semifinal da equipe Rosetta! E viu a Bordeira? Vai com a meninão! Antônio Pulador! Bastante Pulador! Meu Deus do céu! Desce o menino! Rau, rau! Se toma a mão! É, logo na saída, ele já puxou uma latinha pra frente, tirou a concentração dele e vai afastar da guarda americana, aí vai tocar no turno com uns 200 segundos. Sem nota! Voltaremos no sábado direto com a final com os mesmos 25 atletas na decisão final, onde queremos crescer, o campeão, o melhor touro, o melhor boiada do Sul Paré, a Ayrton Euski, no primeiro de nossa semana, recebendo a semifinal do Governato Nacional de Bombeleza de Touros. Equipe Rosetta, parabéns! Mais um verão! Guardo! Família! Vem, morre! Ele vai preparando, ele mora em Paulo Sul! Ele vai, ele vai no touro com a teta em mim, botei o Fortaleza! Tá no tipo, tá no ponto, a responsabilidade é muito grande! Balança pra lá, balança pra cá! Alô, meu amigo Mário, da FF de Som! Muito obrigado, FF de Som! De Sumaré! Tá no tipo, pelo ponto, ele! Luiz Roberto de Souza! Alô, Rui Caúso, vai pra você, Rui Caúso! Aperta do lendo, apoiada do equipe Fortaleza! Aí eu digo, carruca, marruco, velho! Vale, Henrique Moraes! Hoje começa o seu curral e até o patrão vai vir também com o vídeo de perda, hein? Pulo pra teta, tudo no plantel da Fortaleza! Um pulo pra fora vai trazendo com pressão pra esquerda, né? Um detalhe! Luiz Roberto, semana passada, venceu a etapa de Barão de Antonina, São Paulo! Tá por uma fase incrível que já ganhou um automóvel em Patos de Minas! Campeão da Facilpa de Inções Paulista! Mas hoje não deu pra ele um super dama do time de salva-vidas na hora certa e no tempo exato! Valeu, Maurinho! Valeu, Ramon! Valeu também ao João Paulo! Parabéns aí ao Osvaldo! Valeu, salva-vidas! Bora, bora, vou ver em todos! Renato Barbosa é o nome do Cavaleiro! Ele morre em Morrinhos! É Goiânia apaixonado, fecheirinha! Alô, Mário! Mais um pouquinho de volume no nosso microfone, com gentileza! É o Renato Barbosa! Equipe Fortaleza! Vai, Renato! Desado bom! Ele é duro! Cabo é o grito do pavão! Cabuca! 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 Cabarruco, velho! Trabalhou bonito! Sensacional! Renato Barbosa! Ele é o moço ali, Morrinhos, no Goiás, faz bem a partideira, hein? Normalmente tá girando, se procurando pra mão direita, entrou pro lado ao contrário, que é a famosa Caioca! Na contrabole, é mais difícil! O movimento tranquilo, buscando o tolo, não deixando puxar nem pra frente, ele tomou o tolo pra fora da roda, fez bem a partideira ali, ele não guiava em Móveis! E começa também, a torre pessoal da dupla Guilherme Menudo! Valeu, Marcelo e tua equipe! Hoje é noite de Guilherme Menudo, hein? Tupi Pouco do Brasil! 87.75! Agradecendo a Prefeitura Municipal de Americana ao Prefeito Luís... Ela já foi, já foi, já parou, tatá! Próximo cavaleiro, com gentileza, tatá! Carlos Rodolfo Vieira, no trono suspeito da BN, ó! Rodolfo Vieira, tatá! E apoiado é BN, ó! É isso, menino! É o Rodolfo! É o Rodolfo! Pouco do Brasil! Vamos agradecendo da sua maneira, Leilão! Alô, Neguinho Boiadeiro! Como é que tá as coisas aí, Neguinho Boiadeiro? Alô, Bruno! Um abraço pra vocês, decapacidade! É Rodeio em Touro! Alô, meu amigo Jonas Stanner! Como é que tá as coisas aí, Jonas? Um abraço, companheiros! Aí, pessoal! Se vocês gostarem do Rodeio, gostarem do vídeo, vão lá, dá um like, e compartilhem e se inscrevam! Nos ajudem aí, pessoal! Somarete aguardando! É responsabilidade! Alô, minha amiga Cissa! Tudo bem aí, Cissa? Alô, meu amigo João Cleto! Vai pra vocês, João! Diretor da Rádio Notícia! É que o homem é João Cleto e São Pegueira vai morrer, João! Toda na cabeça do Loi! Ele é duro! Analisou! Calculou! Pensou! É disto que o povo gosta desse a rodar! Ele é duro! Ele é duro! Pode pular, doutor! Só se nos é esplendido! O jogo... O Gleison Ferreira de Tancará da SESC Calboy foi o grande campeão do Caça da Lemos, um projeto que a gente realizou, onde no meio de mais de 130 calboys, ele ficou classificado e foi o campeão. Detalhe! A Bandeira Marana Arena vai ter opção da nota. Vai ser avaliada ou o touro esquema quente da Tio Rope e Boogboos. Ter opção da nota ou o touro esquema quente. Vamos aguardar os números do sistema de imagens. Jogamento de João Carlos Formaia. Jogamento de Anderson Dorado. O incorporador e o patrocinador junto à semifinal do campeonato. Nota 66. Optou pela nota 66, ponto de detalhe. 25 calóis apresenta hoje e os mesmos 25 voltam no sábado direto na decisão final. Independente se torta ou não, todos voltam e dão um tiro curto. Apenas 16 segundos separa o cowboy do título de campeão do Sumaré Arena Music. Desse alguém virou o cowboy. Te enrope punk bus. Companhia de votantes de o Hopi Punk Bus. Alô, alô doutor Fernandes, metas coisas do futuro. Ronaldo Manoel Júnior. Ele mora em Paranapuã. Ele vai no touro duro demais. Duro choque da realidade. Realidade é o nome do touro. Ele mora em Paranapuã. Você era... Eu quero ouvir os aplausos pra ele Eu quero ouvir os aplausos pra ele, minha gente É, e o Ronaldinho venceu duas etapas do campeonato Será retrasado, ganhou a etapa de Pinanji em São Paulo O ano passado foi campeão de Urânia Entrou pra direita, ele só me cadê esse aí Pula, pula o espaço do Toro Vai ser avaliado com a opção da bandeira amarela Opção da nota, o outro esquema quente Da Tio Toto e Bug Bus Vamos avaliar os números com Brasil Rural TV 74, a pontuação, hein Tem quatro pontos Pura Construtora MJ Alocações junto com a gente Alô, neném Um abraço pra vocês, muito obrigado A equipe do Pura Construtora Tá na mesa nos nossos... A equipe do Pura Construtora Ele mora em Amambai, Matouro Se ele põe no touro estrelou É, Jorge, o atual campeão da Paisina Belo Barbosa, em Itaiatuba Onde estaremos de 4 a 6 no mês de agosto Pais da Paisinei Que é o título de campeão agora Do Sumaré Arana Music É a etapa sem final dos meninos de camisa preta Em Sumaré, em nome de AVM Móveis Aguardando a volta de Lucas Gabriel Segundo a volta dele chegando Com o sistema de imagens Junto ao Brasil Rural TV O Brasil está acompanhando Pelo canal do Youtube Da equipe do Centro também Pelo Brasil Rural TV Eu sou o planeta Os barões infernais do medo Nunca vão me parar Eu quero que você se inspire nisso Porque aqui O vírus que contagia É o amor Eu sou Cuiabã Lima A voz de bairros Nos maiores eventos do Brasil Colima Coli ao Pano Lima A voz do Brasil A voz do Brasil Ele está pronto O Tiago Coelho Coelho de Arapongas É bicho do Paraná Ele vai no campo minado A boiada Hotboos para ele O portão da Goodbon Tudo pronto Vem a primeira Do último Curral Rodeu e Touros Estamos ao vivo No Brasil E para o mundo No Brasil Rural TV Alô galera Da Impacto Prime Pensou em pneus Pensou em impacto Eco Power Conclui a Pano Lima Pelo Brasil A maior empresa Em energia solar O Tiago Coelho De Arapongas Campo minado Da Rua Timons Tudo pronto Se embora O Brasil para E a Roseta pega A irmã da Boiada Abriu Abriu Segura na direita Vai jogar a conta Na mão Leva legal Volta A façada Volta Vai tudo E gol Anco minado Toro do plantel Da HT Bulls Na contramão Do Tiago Coelho Escovói Para uma fase incrível A semana retrasada Venceu a etapa De Castro No Paraná O ano passado Com um bolo De 50 mil reais Na etapa De São Joaquim Na Barra São Pódeão Entrou Gindo com pressão A passada Para a Americana Para entrar no eixo Do Toro Aí não tem Para ninguém Sem nota O Iamana Vamos agradecendo Do Toro O Iamana FBM Do Felipe Do Tato Tudo pronto Rodeu em foro Já foi Ele é canhoto Segura Toro FBM, olhar no Felipe no Tapa Pablo Oliveira Cachau, atual campeão Nesta Tapa, a de Joaquim Dá, mora no Paraná, mas socou literalmente Com uma pedreira, sem nota Vamos agradecendo Alguns de bons supermercados Amigos aí, o Marquinhos da BM Hoje tem Opa O que está acontecendo aí? Vocês vão abrir a visa Vai abrir Esse é o Marquinhos da BM Com uma olhada, três irmãs, três amigos Tudo pronto, simbora Com o Tom Elfordão Pra fora, chegou a hora Vem entender Eu te chamo Vai, manda pro Delfordão, continua o mesmo Vai embora Ele tá pronto, o Cleber, ele é em Vitor de Cacilão De Mato Grosso do Sul, manda ele Ele vem da capital, lá do Pantanal O Tom Elfordão, com três amigos É a equipe E você tá mandando a gozeta Fazendo tudo É que vai viajar o Brasil esse ano em Boiadeiro É, com certeza são mais de setenta etapas já preparadas Setenta? Setenta etapas para esse ano já confirmadas No brete agora O Calvão tem terceiro colocado no campeonato Semana passada Venceu a etapa de Jaci, São Paulo Ele é o atual campeão do Rancho Corte Minha, lá em Presidente Prudente Tem chance reais de ganhar o campeonato Por quê? O líder do campeonato caiu hoje na primeira montaria E agora Abriu chance pra quem tá atrás Tentar atropelar Vai pra cima, Cleber! Equipe Roseta é a maior do Brasil e não tem conversa Emiro, Cleber, Henrique, Cacilão de Abidalouca, Toro Tudo pronto ali, Futebol, Elfordão Três amigos e a boiada Quando a boiada vem preparando Ele usa o colete Protegendo o Thor Seguro na vertebral O capacete protege o crânio maxilar Tudo pronto pra ele Marquinha o cronômetro Já foi, já abriu Já levou na canhota O Toro vai tentando achar o sentido Jogou na ponta Galinhão novamente Vai parar o gol de falsas a ele Pula, roda aí Cuiabano Limar Cuiabano Limar É, uma apresentação Toro muda o sentido A todo tempo A todo momento Comenta Ele focado no Toro Ele sabe, Cuiabano Daqui pra frente É que cada parada Vai deixar ele mais próximo Na pontuação Pra tentar brigar Pelo título de campeão nacional Só me usa muito o meu joelho Focado no Toro Dedicar essa A toda a equipe Da Pura Construtora E Incorporadora Que é o nosso patrocinador oficial Junto na etapa sem final Aqui em Sumaré No Sumaré Arena Music Valeu Cissa Agora o meu parceiro Marquinhos E a toda a equipe Da AVM Móveis 80 pontos e meio Bora Cada duas montarias Eu quero que tocam A música do Guilherme Que é muito aí Vamos ver se o repertório Tá grande O Brasil para E a Roseta pega Sinal de positivo Mas trabalhado O Giovanni Pereira Tá aí o campeão Da etapa de Goiatuba Esse ano Já foi campeão Do Robinho Rural Pra Lagoa Limpa Mas não vai bater a anca Bateu a anca Bateu a perna O brete Ele retocou o assento Concluiu Só em segundos Será avaliado Toro abundante É o plantel Da Tio Rope E Pucus A moeda Do Dr. Fernando Musquilha Vamos agradecer a BEM Móveis Modelo Você não está Nem bonito demais Para dar trabalho Nem feio demais Para passar vergonha Você está naquela média Boa Bebê Na média boa E hoje eu estou Hackeado Viu, Guia, mano Então quem fez de pix Por ser no Instagram Lá Eu estou Hackeado Estou tentando voltar Derrubar A conta do Morais Do Instagram Lá Gente Quem fez de pix Lá Não é eu não Viu Arroba Henrique Morais Marquinhos já mandou no toque Vitorian FBL Do Felipe Do Tato Abriu Ranteou na margata Jogou na mão dele Vai tirando o cap Do Nome Do Cidade Acompanha Cabeça Do Toro Vai parar Vai passar Ele pula fora Goiabano Língula Esse é o Submaré Arena Music O rodeio mais charmoso Do Brasil Patrão Marquinhos Da BEM Olha Que montada Esse é que ele não faz Coloca o line Da FBL Do Fico Do Tato Veio para a direita Com pressão Intensidade Ele tentou o corpo atrás Rapaz É meu último foro É minha última chance De ganhar uma final Importante E é dentro de Submaré Que pode ser ela Que passada incrível Ele é um minitura Construtora Incorporadora Vem nota boa Vem nota grande Por aí Ele é o novo líder Aplaudem ele Submaré 90 pontos Aí é Roseta Uh O É A É É É É O Portão da Rede elétrica Brasil Tudo pronto Chega na hora Chega no momento Tudo pronto Arinheta no touro Pra cima dele Abriu no som É Olha lá O primeiro round Roda na conta Bruxa legal O Bracinelli Remoto Levando Sinal de positivo Do Marquinhos Vai ser avaliado Comenta Henrique Sinal de positivo Do Marquinhos De Jares No preto Está aí os trabalhos Do atual campeão De Ribeirão Do Pinhal No Paraná Do meu parceiro Jackson Atual campeão Ali em Ponta Brasil E vamos dedicar A minha companhia Fabinho Macarro Da Cinha original Que está torcendo Vibrando junto Com os títulos De camisa preta Os atletas Os formos talentos Passada incrível Na coca mão Segura Marcelo E toda a equipe Do Guilherme Perúdo O pipoco no Brasil Valeu nosso diretor Michel Antoniak Valeu Batata Cadê o seu Pobade Melhota 87.25 A agulidade de Americana E Polo Air É o plantel da MB O plantel do Dequim Boiadeiro Trazendo todo o espetáculo Valeu Pobade Dequim Boiadeiro Apertado Já jogou Que sobra Da corda Na perna Ele está pronto Sentado Danilo Aumenta De Cardoso É o Paulista Ele vai no Toro São José Júnior A boiada Bem Portão da Paula É pra ele Vem sentado Com o lado Lá Ele estava preparado Ajeitado Sentado Já jogou a corda Em cima da cintura Ele vem calculando Olhando Concentração total Foca 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 Boiadeiro É o Danilo Aumenta Rodel Em tolos Equipe E você está trazendo Marquinhos Amazônia O Poc Por ali Ele tem 30 segundos A partir de agora Chega na hora Está passando o tempo Para cima Com força Com foco Com fé Abre o portal Leva legal Na explosão Vitor O Sansei Júnior No plantel Da BMO O pulo Já vai atentar O Danilo ali Ele está atrasando Para a solda Vai ganhar o corpo dele Para dentro Rodel Puxou o corpo dele Para dentro Ele tenta retomar O assento Mas retomar Que jeito Quando ganha na saída Quando ganha na saída Dificilmente volta Parabéns ao plantel Da BMO É com o Raudi Do Sul Maré Arena Music Obrigado a vocês Nos acompanhando Pela internet No mundo inteiro Um abraço do Cuiabão Lima Levou Venha ouvir Paulo Santos Que lua Foi do limão Toro duro Toro complicado Toro Toro Alto conhecimento Alto conhecimento Companhia 2 Hoping Ranking Bulls Comenta Toro da Tio Hoping Buc Bulls Toro alto conhecimento Detalhe Esse cavão aí Briga literalmente Pelo título De estreante Do campeonato E também Pelo título De campeão nacional Ele venceu Com as etapas importantes Foi campeão De Autônio No Paraná Foi campeão De Palestina São Paulo Mas o torno Mas o torno é o melhor Parabéns Doutor Fernando Cunha Estaremos juntos Novamente De 20 a 23 No mês de abril O torno é o melhor Na contramão Toro rápido Ligeiro O Brasil para E a Roseta Pega Uma apresentação Memorável Tecnicamente Perfeita Então torna Uma intensidade Incrível Comenta Olha Toro O cama Fria Foi o melhor Tumor Aqui no ano passado Foi no plantel Da FBA Do Felipe Doutado Boa De Camarucar E a Minas Gerais Ele foi na conta Uma vazaia Ele só O campeão Da cintura E está lutando No último sábado Foi campeão Na terra dele Na terra do prefeito Rodrigo Na terra do meu parceiro Marcos Também do pessoal Na comissão Foi campeão Em Barbosa E agora Vem buscando O título Do sumaré Vem buscando O título Do rodeio Mais tecnológico Do Brasil É o rodeio Mais charmoso É o sumaré Da music E não apagaram As velas Da ponte Não A ponte Do Tietê É cheia De vela acesa E o masai A paz A dele Pura Construtora Incorporadora E faz Na nota 90 pontos Fica pensando Nele A boiada É bicho Do mato Grosso Do sul No reino Vale A boiada É fileira Do Felipe Do Tato Tudo pronto O ringue O anulém Oliveira Aparecida Do Tato Doado Ele vem Da terra Dos grandes campeões Da história Do cutiano No Brasil E vem quebrando a fronteira Até a semana passada Ele liderava o campeonato No último sábado Aportaram o leno Ele liderou o campeonato Oito meses Na reta final Aportaram o leno No mercado O líder já caiu Hoje Se ele parece novo Possivelmente Ele pode passar o leno Porque São A copa Está em jogo E mais um bônus De 500 Aliás Um bônus De 350 pontos Para a manhã da noite Você vai poder alcançar Hoje Mais de 400 pontos Apenas 8 segundos E pode retomar a liderança No campeonato É um rodeio de curto Tiro seco Apenas duas montarias 25 placadas Hoje Os meses 25 Valdo Sábado Na final Continuamos aí Do primeiro Ao mesmo Colocado Que não fazia A pontuação Para o campeonato Então O Airem Nada está definido Vai para cima Mojadeiro Para cima aí O Henrique já cantou A pedra Mojadeiro É você Contra você mesmo O Thor Faz parte do espetáculo O desafio Da tua vida Foi mudar em Thor É aquilo Que você queria É aquilo Que você sonhava É aquilo Que você desejava É a vontade Que você sentia E chegou A tonra Na tua mão Chegou a tonra Vem uma fase incrível O Alen Oliveira Aparecida Do tabuado Manda ele No rei do vale Toro rei do vale Toro rei do vale Bandeira amarela Sinal de irregularidade Comenta O animal foi testar Cicador verde Não dá condições de sono Para ele Preparando então Toro esquema quente Da Tio Hope Book Bus Já está aqui na frente Embretado já Para o Alen Oliveira Já está esperando De braços abertos Toro esquema quente Da Tio Hope Book Bus Para o Alen Oliveira Segue o Alen No São Isabel Do Ivaí No Paraná Manda ele Aí no dia de luto A boiada FBM Do Felipe Do Tato O portão Da VM Móveis A mão Marquinha Toda equipe Da VM O Itago Parabéns O Maré Onde Do Rio E todos A galera Acompanhe Tudo no Brasil Rural TV Para cima Chegou a hora Abriu o portão Na canhota Já bora Contra a mão Vai Volta Temporada Venceu Voltando As próximas Parabéns Parabéns Doutora Natália Também Colou Achou Estipou O pulo Colado Jogou Então Vai parar O oito A bola Ele Entende A montaria Ele acompanha Bem os movimentos Manso E bom Ganso Tranquilo E bom Grilo Comenta É Desse Tranquilo Desse Sereno O moço Do Taboado Vai tentar Falar De 27 A 30 Ele abriu O Taboadão Entrou Para a esquerda Vai mudar O sentido Vai voltar Para a direita Está com o joelho Antenado Usando Muito bem Acudindo A paleta No toro Fazendo a lição De casa 85 pontos Grande Pezão Parabéns Todos os seus trabalhos Pezão Nosso Cláudio Animador Tamo junto Pezão E Oi Filho E uma utilidade Do rodeio brasileiro Palhaço Pezão Vem E o Jean Carlos Pires De Tangará da Seda Estaremos Viu Depois de muito tempo De volta Lá em Tangará da Seda Na semana Do 7 de setembro Um super Rodeio Uma mega Prepressão Um abraço É um parceiro Roberto Morales Rodrigo Guedes Grandes amigos que eu tenho Lá no Mato Grosso A na querida Tangará da Seda Sendo Santaleza Veio um avanço Vem o avanço Com o voz De Nato Vem o avanço Do tanto O portão Vem o avanço Vem o avanço Veio um avanço Que fez a curva na esquina Vamos embora Rapaz, um dos candidatos ao título nacional também Jean Carlos Pires, o conhecido Maracujá Vencedor de quatro etapas na temporada Perdeu Itacoranga, São Paulo, Santa Maria do Sul, São Paulo O atual campeão tem a Seara, Goiás, na terra do Rogério Lima A contra mão é complicado Arma o cowboy, arma o golpe Aí não tem pra ninguém Em nome de AVM Móveis O nosso super patrocinador do Sul Maré É a música É o Victor, cowboy, cowboy Os locutores que estão dividindo o trabalho aqui para os trabalhos E meu irmãozão da antiga Jorge Moisés Cabuca, barruco, velho Um abraço, Jorge Moisés, obrigado a você O Alex Trindade de Nossa Senhora das Graças do Paraná É o semelhante boiado em FBM do Felipe Dutato O portão pura pra ele Pura, 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 pura Construtora incorporadora Ele vem no portão, vem na última da noite Daqui a pouco eu vou lá pro palco Show com a galera da Notícia FM 88,9 Pra apresentar esse grande show de Guilherme Belluto E depois Ana Castela Prepara aí! Vem na última da noite e rodeou em touro Apertando a corda, simbora Hoje é dia de barreira na music Hoje tem o primeiro show da noite e é Tiago Lins Depois tem a boiadeira na Castela E depois temos aí Guilherme Belluto Alô Marcelo, tô com o título A, meu irmão E leve no YouTube Ponto Brasil A, meu irmão Tá aí Tá aí Tá aí O professor Marcelo Guzmão Grande Marcelo Guzmão Tamo junto, meu irmão Passador de vizinho dos grudas O Brasil para E a roceta pega Focado, tecnicamente, preparado No semelhante, no semelhante Leva a legada contra a mão, todo o apoia Vamos ver Sinal de positivo, ele joga fogo na tonalha, porque Ele é o quarto blocado do campeonato nacional de montanezê-touro da equipe Rosetta Como essa passada vai ganhar muitos pontos que podem projetar ele Até mesmo no top 3 do campeonato Quando vai entrar com pressão, girando para a esquerda Esse jogador vai entrar com a mão direita contra todo o rodeio Se é no trânsito você adotar, o rodeio é mais difícil Mas vai ter que fazer todo o esforço, tudo ao contrário do que ele está segurando Ele fez o todo durante o último dos passados incríveis Boa, Alex Fidaghi, valeu, Zequinha O pessoal, isso foi o rodeio de hoje Positivo, lá de Sumaré, tá? Aí vocês vão lá, dá seu like Se inscrevam, ajuda a gente aí Positivo, tá? Até o próximo rodeio Fiquem com Deus